E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, terminamos God of War e alguns inscritos vieram me falar que eu deveria ir pra casa do Kratos que eu teria uma surpresa. Eu não sei o que é, a série acabou hoje, se você acabou de atualizar o Monster Hunter. Se você perdeu a série, o link vai estar no topo da descrição com a playlist e esse é o final secreto. A gente já zerou, o último vídeo foi zerando, eu não ia mais trazer, pelo menos não vídeos de God of War, mas eu recebi essa informação de que se eu voltar para a casa do Kratos, eu vou ter uma surpresa e que valeria a pena filmar este processo para vocês. Então, vamos voltar para a casa do Kratos, eu vou pegar a... Mesmo que eu acho que já estava no lugar certo, eu vim pro lugar errado, né? É, não, vim pro lugar errado, tá assim, tá? Vem cá, mano, eu vou lá voltar no portal de teleporte, porque tem como teleportar direto pra lá, a gente já vê isso direto, ver qual que é o meme da parada. Já vai deixando seu like se você gostou e... Bom, você talvez tenha visto no título e eu tenha feito um título pra que você veja o vídeo, né? Eu não sei, provavelmente. Então, talvez você já saiba do que estamos falando, eu não sei se é isso mesmo. Eu não sei o que é, eu não sei, só que eu vou ter uma surpresa. Não sei se é um easter egg, eu não sei se é um final alternativo, será que é um final secreto? Será que eu não zerei o jogo? Será que tinha mais coisa? É aqui, mano. Ui, vacilo. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho mais... Ah, eu tenho mais dois mundos pra visitar, né? O pessoal me falou. Casa. Aqui. Eu tenho mais dois mundos pra visitar também, que são missões secundárias pra concluir o equipamento máximo do Kratos. Eu não sei se vai ter alguma DLC pra esse God of War, ou se eles vão esperar pra lançar um novo God of War com a continuação da história. Tem muita coisa pra acontecer, hein? Ah, é. A pedra da unidade foi engolida, é verdade. Peraí, o Mike falou alguma coisa e eu não entendi nada que ele falou. O God of War é muito inteligente. Quase tanto quanto pensa ser. E ele coleciona profecias. Se fala do futuro, ele põe na coleção. Isso ajuda a passar a ideia de que ele é uniciente. Mas o objetivo é ter controle. Controlar o futuro. Controlar o destino. Bom, mais uma vez aí, a ganância e a sede de poder de Odin, né? Até tiro, escondi as coisas de Odin, pra que ele não deixe de dar esse poder pra Odin. E aqui a gente chega na nossa casa. Finalmente em casa. Finalmente em casa. Faz mesmo, mané. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda, já é um avanço. Cara. Opa. Vou dormir o inverno todo. Tá bom. Isso serve. Durma. Nem precisa pedir. Caraca. Anos depois? Não sei se vai desinvernar. O que foi isso? Seu arco. Não sei se vai desinvernar. Não sei se vai desinverno todo. Não sei se vai desinverno todo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL